Olha, essa reunião com representantes da CAEMA aqui na Câmara Municipal da Cidade de Pedreiras e os principais assuntos que estão sendo abordados aqui durante a reunião é a constante falta d'água aqui na Cidade de Pedreiras, principalmente nas partes altas do município, ou seja, Rua Santa Luzia e também o Morro da Santa Cruz. Vereador, realmente a situação está complicada aqui na Cidade de Pedreiras. Fale para a gente sobre o conteúdo dessa reunião. Ricardo, as reclamações são constantes. A gente em campanha, a gente via essa reclamação da população pedreirense, que não é da agora também, vocês sabem que esse problema é antigo. E assim, é um problema antigo e a gente quer saber o que vai ser feito para resolver, porque Pedreiras é uma cidade de um grande porte e a CAEMA também é uma empresa de um porte muito grande. A gente tem observado que eles estão aí há várias horas tentando explicar essa situação para vocês. Quais são as principais desculpas do pessoal que veio aqui? É que a encanação é um pouco antiga, que eles têm um projeto que depende também do Estado, que tem um projeto lá desde 2017 e esse projeto nunca foi para frente. E esse projeto talvez resolveria, mas a gente, como parlamentar, a gente tem que dar resposta para o povo. Inclusive, ainda vou fazer algumas perguntas para ele também sobre uma incógnita que tem na nossa cidade. É que há umas ruas que vão receber pavimentação asfáltica e que não tem um cano geral e que depois vai ser obrigado a quebrar esse asfalto para colocar os canos geral. E quando eu fui procurar eles para saber de uma rua que ia ser asfaltada e precisava dessa encanação, ele falou que não tinha como colocar os canos. Inclusive, os moradores vão se unir para comprar esses canos. E, Ricardo, esses canos, todos eles custam R$ 3.900,00, não existe. Eu acho que como é eles que fornecem água também, a gente tem que trabalhar nessa encanação. Como Pedreiras, ela cresceu, muitos loteamentos aí na nossa cidade foram feitos. Se Pedreiras cresceu e o que eles tinham antes não dá de botar água para toda a cidade, então a gente tem que evoluir também, de alguma forma, para que as pessoas não venham a sofrer com esse problema por mais tempo, porque já é um problema bem antigo. A maior problemática do nosso município é a falta d'água, principalmente nos bairros de níveis mais elevados, como Morro do Calango, que a gente sabe, Santa Luzia. Eles estão colocando que não foi sanado o problema, mas teve uma melhora com a questão da bomba que foi colocada. Então a gente quer buscar mais melhorias. A gente sabe que não é fácil, mas que a gente está aqui, a gente quer, não é essa cobrança, mas a gente quer qualidade para o nosso município, abastecimento de água. A gente está aqui no primeiro ano de mandato, então a gente quer ir buscar cada vez mais e até, se possível, chegar ao Estado, São Luís, em busca dessa parceria para melhorar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.